Amém, Deus amém. Provação do Evangelho do César Cristo, Sistema de Mateus. Glória a Deus, Deus amém. Depois que os magos partiram, o Anjo do César Cristo, apareceu em sonhos a sua terra. Ele disse, Levanta-te, per o Meleiro, e sua mãe, e fórdia para o Espírito. Fica lá, até que eu te avise. Ok, Rodis vai procurar o Meleiro para o Meleiro. Para o Meleiro. A Sistema de Mateus levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Meleiro. para o Espírito. Ali ficou, até a nove dias. Para se cumprir, o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito, chamei o meu filho. Quando o Gerdotes morreu, o homem do Senhor apareceu em sonho, a Sistema do Egito. E a igreja levanta-te, pega o Meleiro, e sua mãe e volta para a terra dele escravar. os aqueles que procuraram mataram o Meleiro, e asfávados. Seuzele da Vlóschi, e eu o Meleiro, e eu o Meleiro, e eu o na terra devem esperar. Mas, quando soube que aquelau venhava nas rodelas, no lugar de ser pai, erótis, tendimento e lá. por isso, depois de receber o aviso e sonho, seu Zé retilou-se para a vencedão da Galiléia, e vai morar numa cidade chamada da Galiléia, da Galiléia, da Galiléia. dos templos eis, eis, a lábis, chamada nas Mareno! Palámbra das아�ides! Palámbra da Galiléia, Amém.